do canal anatomia das artes marciais. Galera, presta atenção. Hoje o tema do vídeo é entendendo por que o sino siulental, a primeira grande ideia, é tão importante assim. Então se liga aí. Galera, vamos lá. Entendendo? Primeiro vamos lá. O siulental é a primeira grande ideia do inxum e é um taolung, ou seja, ou aqui no Brasil eu consigo um kati, tá certo? E por que ele é tão importante? Eu vou mostrar alguns quesitos fundamentos básicos aqui. Primeiro, no sino um taol, nós trabalhamos as três defesas primordiais, tá? São essas defesas poderosas dentro do inxum. A gente trabalha um tan, a gente trabalha um bom, a gente trabalha um fuque, ok? Estou mostrando assim para a câmera pegar a beleza, tá ok? Vamos lá, continuando. No sino tal, eu trabalho muito foco, tá? Eu trabalho muito aquela visão para defesa pessoal, ok? Eu preciso estar focado, porque senão os movimentos não acontecem dentro da lógica do inxum. No inxum, eu quero buscar sempre a porta de fora. Então se ele me ataca aqui, eu quero buscar a porta de fora, tá? Eu já disse algumas vezes isso, no inxum, a gente tem essa guarda aqui, ok? A gente tem a mansal, que é a mão que recebe, e é o sal, que é a mão para contra-golpear ou contra-ataque. Então se eu faço um, por exemplo, me dá um ataque aqui, eu faço um paxal, eu vou atacar, como digo, choi aqui, para quebrar essa resistência. Repara que eu estou indo pelo lado de fora, tá? Eu não vou pelo lado de dentro. Posso ir pelo lado de dentro? Sim. Por quê? É uma coisa que eu falo, já falei várias vezes, dentro do TSM também. Não existe sempre na rua. Às vezes é pela porta de dentro que você vai ter que ir. Tá certo? Ok? Por isso que o sinuntal, ele é tão importante para você que quer aprender o inxum, é começar a iniciar esse treinamento. Ok? Se você tem a predisposição de querer aprender o inxum, você precisa aprender o sinuntal. Ok? Ah, é obrigatório que você faça o treino do sinuntal no boneco de madeira? Não. Os níveis corretos dentro da linhagem de ipman, que é a linhagem a qual eu pertenço, você trabalha o sinuntal, depois chunquil, depois você trabalha, é... você trabalha ali o próprio... é... Bill Ji, que é o terceiro nível. Depois você vem o mujong, que é o quarto nível. Aí você tem o quinto nível, o lukejimbongkwan, que é o bastão de três metros. E depois o sexto nível, que é o pachandau, que são as facas borboletas. Então, é isso aí. Ok? Então, quer dizer, o mujongkwan é o quarto nível. Então, não precisa ter pressa para aprender. Ok? Domine o sinuntal, tá? Por exemplo, o Bruce Lee só aprendeu o sinuntal. E fez o que fez. Então, imagine o que nós podemos fazer ao aprender o sinuntal tão bem aprendido, e depois ir para o chunquil, para o Bill Ji, para o mujong, depois para os outros níveis. Hein? Fica aí nos comentários aí. Deixe nos comentários para mim, se você já treina o enxum, tem vontade de treinar o enxum, tá? Eu postei isso há pouco tempo. Nós vamos abrir aqui um... eu vou abrir aqui, a possibilidade de você que está me assistindo, treinar silate online, tá ok? Com um sistema de treinamento bem acadêmico, bem divertido, tá ok? O mesmo vale. Então, se você quer treinar silate, deixe nos comentários aí. Ok? Se você quer treinar o enxum, com essa mesma diretriz, deixa nos comentários para mim aí também. Tá ok? Galera, vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo 1. Como eu costumo dizer, tamo junto!